E aí galera, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez de ADC World Rock. Esse vídeo é um pedaço de uma missão que eu tinha feito recentemente, por isso eu peguei um replay dela naquele sistema do editor, que pode fazer replay das suas missões e resolvi editar apenas um pedacinho dele. Espero que goste. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Peguei! Peguei! Altitude! Altitude! Peguei! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.